Ex-marido de Ana Rickman, Alexandre Correia toma nova atitude drástica contra a apresentadora em acusação de alienação parental. A separação de Ana Rickman e Alexandre Correia ganhou um forte e novo capítulo, há três dias de se completar dois meses, depois de pedir a prisão da ex-mulher em acusação de alienação parental. O empresário resolveu ir mais longe e acionou a apresentadora na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CID, sediada na Costa Rica. A alegação é a mesma, alienação parental de Ana para com o filho deles, de nove anos. Não custa lembrar que a porta-voz da comandante do Hoje em Dia já afirmou que houve um acordo entre as defesas de Ana e Alexandre para que o empresário possa ver o menino, que passou o fim de 2023 e a chegada de 2024 com a mãe em um resort. Alexandre X. Ana Rickman, empresário, teve rápido encontro com o filho. O purepiope aguarda a conclusão de nota oficial da assessoria de Ana. A representação de Alexandre envolvido em dívidas por todos os lados, contra Ana na CID foi feita neste domingo 7, confirma Enio Martins Murad, advogado do empresário, ao F5. Ausente prova de compromissos de lazer previamente assumidos, nas férias de janeiro de 2024, o filho permanecerá com o pai entre os dias 3 e 10, com retirada às 9 horas e devolução às 18 horas, diz trecho do documento. Nesse acordo, os pais de Alexandre é quem pegariam com Ana a criança e a ela o entregariam de volta. Os advogados do empresário alegam que esse acordo foi descumprido pois a apresentadora viajaria com o filho para o litoral. Acusado de agressão, desvio de dinheiro e associação criminosa pela ex-mulher, tudo negado por ele, Alexandre teve apenas um lanche rápido com o menino. Alexandre X. Ana Rickman, defesa do empresário, acusa delegacia de SP. A defesa de Alexandre afirmou que Ana e a família se mostraram irredutíveis em relação a entregar o filho do ex-casal ao pai. Os advogados alegam ainda que a delegacia de Itu, na Grande São Paulo, não reagiu após ser informada do suposto descumprimento. Enquanto isso, uma pessoa que era ligada a Ana passou a ser apontada como cúmplice em fraudes e Alexandre fez um desabafo na web ao falar da saudade do filho. E você o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerral e até mais.